Fala guerreiros, hoje estamos em um episódio muito especial. Silvano, estamos com quem hoje? Com o Sandro Benelli, a gente vai falar a respeito de ESG como você nunca viu antes. Esse bate-papo vai elucidar, trazer muito conhecimento pra você. E agora, 8 horas, tá começando, não sai, não pisca, ESG, vai aprender na marra, meu amigo. Fala guerreiros, fala galera, seja bem-vindo a mais um Café com Segurança. Não, Coffee Talks, meu amigo, estamos no programa 512 Coffee Talks. E como você pode perceber, eu tenho o topete de verdade, não sou o Clever Reis. O Clever está sendo representado hoje por Eusébio Amatoso, né, Cristal? E aliás, tá ficando o topete parecido com o do Clevão já, né? Tá crescendo ele. Reza a lenda que inclusive vai ser vermelho, ele vai ser ruivo agora. Boa, né? Então agora o Clevão está assim, covalescente ainda do implante dele. Então o Eusébio está no lugar dele aqui. Estamos eu aqui, Silvano Barbosa, Adalberto Benhaja. Vamos animar! E você achou que ele tinha nos abandonado? Não nos abandonou, Cristian Bisbal! Ele voltou. Ele voltou, muito bom pessoal, muito bom estar com vocês aqui mais um dia. O café que vem desde o primeiro dia da quarentena trazendo conteúdo para vocês em prol do nosso mercado, para fazer esse mercado mais maduro, mais fortalecido. E estamos hoje com o nosso amigo Sandro Benelli. Como vai, Sandro? Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Posso chamar você de brother para não esquecer o seu nome? Pode chamar de brother. Eu vou fazer o Inception aqui, porque na chamada principal eu errei o nome dele, porque eu tenho alguns problemas. Eu vou já começar, Sandro, te contando uma história que talvez vai te ajudar... Logo no começo? Logo no começo. Logo no começo. Vai te ajudar a como se referenciar ao Silvano. Eu fiquei sabendo que o Silvano, em conversas com algumas pessoas, a pessoa chegou para ele comentando sobre a necessidade de uma determinada pessoa para trabalhar em uma empresa e começou a descrever o que essa pessoa precisava fazer. E aí o Silvano respondeu para ele, pô, mas isso é quase o que um CEO tem que fazer. Ele falou, é isso mesmo, eu preciso contratar um mini-CEO. Aí o cara... Aí pronto, aí o Silvano falou. Eis-me aqui, com esse tamanho, é o mini-CEO. Essa parte final foi fábula, mas o resto é verdade. Sensacional. Ele está aguardando isso, gente, é uma semana para poder falar. Porque, pô, o Silvano que tem 1,20m, falar que queria um mini-CEO, né, é o tamanho dele. O pior é que é imperdoável, porque Sandro é no nome de um dos meus irmãos, né? Mas ok, minha mente é meio confusa mesmo. Eu já acho que você não gosta dele, né, cara? Não, como eu... Bloqueou o nome, cara? Não, eu acho que é o seguinte, Sandro, eu acho que já fica um ponto aí de observação, que o Silvano precisa reciclar a mente dele, né? E pegando esse gancho, né, fala um pouquinho para a gente aí, se apresenta. Quem que é o Sandro e a ligação com o SG aí? Bom, eu sou Sandro, casado, cinco filhos, uma cachorra, corintiano. Aí! Essa parte pode cortar também. Não, a parte é a mais importante. Não, não, agora, essa é a parte mais importante. Eu vim aqui ali, só para falar que eu sou corintiano, né? O gancho é tudo enchimento. O pano de fundo é ser do Corinthians. E, bom, sou de São Paulo, capital, mas já morei em vários lugares do Brasil. Porto Alegre, Curitiba, Caxias, Rio, Campo Grande, Fortaleza. É um filho em cada estado ou sou dos... Cara, eu estou... Ele está tentando lembrar, calma. Não, eu estou no quarto casamento, mas é tudo do meu primeiro casamento, filho. Então, tudo bem, não tem essa confusão, não. Ah, boa. É corintiano mesmo. Essa parte é bem zélia, né? Que o pessoal que não é de São Paulo não sabe que é zélia, mas tudo bem. Eu estou na área de São Paulo. E mesmo no exterior, eu já toquei uma operação em Angola, já trabalhei na França há quase dois anos, tocando loja e cuidando de uma área de comércio. Entendo comércio há muito tempo, então eu estou no comércio há bastante tempo. E como é que eu entendo essa história da pegada do ESG, né? O ESG é uma coisa que as pessoas não sabem para que é, como é que funciona, para que serve. Mas é super importante e eu faço um doutorado que tenta conectar esse conceito do ESG com aquilo que pode ser aplicado praticamente na pequena e média empresa. Por que pequena e média empresa? Por uma razão simples. Para a empresa grande, para o sistema financeiro, para a multinacional, para a empresa nacional grande, como uma Vale, como, sei lá, uma Natura, todo mundo fala, todo mundo se preocupa e todo mundo quer construir isso, né? Cara, quase 40% do PIB brasileiro é de pequena e média empresa. Mas se você vai olhar a quantidade de gente que emprega, é muito mais do que isso. É quase 50% da força aí da mão de obra. Então, assim, como é que você vai deixar de fora um negócio desse? E não o ESG, mas a maioria das outras coisas que pode ter a ver com tecnologia, tecnologia ou como tecnologia de gestão, quando chega na pequena empresa, já faz 4, 5 anos que está no mercado, já estão sempre atrasados. E a pequena empresa brasileira, por várias razões, a gente pode falar depois disso, sobra tempo, assim, ela é muito desinformada. Um pouco da maneira como a pequena empresa no Brasil, ela se relaciona com o mercado. E não é por falta de competência, não, só por outros motivos. E aí o fato dela não ter muita informação, ela acaba não tendo informação real e constante. Aí você não tem dados para tomar uma decisão. E tinha um chefe que falava o seguinte, cara, o que você não mede, você não melhora. Você vai medir. E isso é uma pena. E aí, quando eu fui para a academia, mesmo quando eu comecei a fazer meu mestrado, eu já fiz uma tese voltada, não tinha a ver com o ESG, mas tinha a ver com pequena e média empresa. E eu falei, eu vou numa cruzada, vou tentar ajudar esses caras. Trabalhei muito tempo em empresa multinacional, empresa grande, e desde 2013, que eu saí da minha última empresa grande, eu comecei a trabalhar em empresas médias e pequenas, me apaixonei. Eu acho assim, é uma oportunidade de eu devolver um pouco para esse tipo de sociedade do que eu já ganhei, do que eu já aprendi, etc. Por isso que eu estou militando nisso e juntar o ESG, que é um conceito importantíssimo, com a pequena e média empresa, que poucas pessoas se preocupam com eles. E o que significa ESG? Bom, são três letrinhas, né? O E é... Peraí, antes da gente começar a entrar no contexto direto, a gente esqueceu e pulou uma parte da abertura, né? Adalberto, o pessoal está curtindo a gente aqui no YouTube, né? Aproveita e já deixa o seu like, se inscreve no canal, mas a gente também está no Spotify, não é verdade? É verdade, estamos lá no Spotify. Hoje a gente chega ao nosso episódio 502, o quingentésimo segundo episódio. É que não podia pular isso porque ele treinou a semana inteira também para falar, né? Mas vamos lá, nesse quingentésimo segundo episódio, como todos os outros, vai lá para o Spotify também. Então, além de você poder assistir dentro aqui no YouTube, no canal do CT Hub, você vai lá no Spotify, que todos os episódios estão lá. Então, você vai poder consumir o conteúdo riquíssimo que todos esses grandes convidados que passaram por aqui deixam para você. E você pode ir lá ouvir sem precisar ficar olhando para esses rostinhos prejudicados. Olha a vantagem, Sandro. E aí, sempre depois que eu falo aqui no Spotify... E agora busca como? E busca como? Você busca como Coffee Talks. Entra lá no Spotify e procura Coffee Talks. Você tem lá 502 episódios. Daqui a pouquinho esse daqui vai estar lá também para você se esbaldar de conhecimento. E aí, Sandro, toda vez que eu falo do Spotify, eu sempre trago alguma frase que eu entendo que cria algum impacto, tal. Mesmo que seja negativo, sabe? Às vezes uma piada ruim e tal. Aí, só que obviamente a gente às vezes vai para a internet para buscar inspiração. Normal. Aí eu fui e falei, pô, queria achar uma frase engraçada sobre SG, esse tipo de coisa. Só que aí me veio lá, entrou um site lá, frases impactantes sobre SG. Eu peguei e vi uma frase e falei, caraca, gostei dessa frase. Vou ler para vocês. Não importa se as letras vão mudar ou se o apelido ser da outra, mas a ideia do SG veio para ficar. Aí, legal, depois que eu vi essa frase, eu vi quem que é o autor. Sandro Benelli. É isso aí. Acredita, cara? Sensacional. Eu já tinha salvo essa frase, não tinha ligado. Na verdade, eu li a frase e curti, mas não vi o autor. Eu deixei salvo. E aí, depois, minutos antes daquilo, eu falei, caraca, animal. Fantástico. Pois é, cara. A gente já teve algum programa falando sobre isso, né? O pessoal do Condomínio Seguro já teve um papo sobre SG também. Mas, de fato, a gente não sabe, a gente não entendeu direito o que é mesmo. Então, por favor. Bom, então... Sandro. Sandro. Falando. Meu brother Sandro. Mac. 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 Aprendemos agora pouco que o brother entrou que não é Mac. Ele não falou que ele gosta do irmão dele. É, 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 é. Isso é uma coisa internacional, começou fora do Brasil e esses caras têm mania, porque não é ruim, de tudo abreviar. Então, o ESG, no aportuguesado, mas não pegou, seria ASG, que o E é de environmental, que é de meio ambiente, o S é social, que seria de social, e o G é de governance, que seria governança. O que significa cada uma dessas coisas? O E, que no Brasil, por que eu falei que ASG é A de meio ambiente? É tudo o que a gente, a empresa ou o país faz ou pode ou deveria fazer para que a gente garanta duas coisas, que o meio ambiente sobreviva e que a gente faça cada vez mais uso e proveito de economia circular. E a economia circular nada mais é do que você utilizar da menor maneira, da maneira mais otimizada, os recursos naturais. É fazer o mais com o menos para a gente não consumir a natureza. Aliás, queria fazer um comentário sobre isso, que eu achei interessante falar. Cara, se todo mundo, planeta inteira, consumisse igual os americanos consomem, eu vou fazer um trocadilho aqui, o sonho de consumo de muita gente no mundo é ser americano, a gente precisaria de cinco planetas-terra para produzir no volume que só os americanos consomem, e eles são 320 milhões de pessoas num mundo de 7 bilhões de pessoas. Então você imagina só se a gente não tiver o cuidado de começar a fazer mais com menos. Tem outra estatística engraçada, e não é que eu quero fugir, não, eu volto no S e no G daqui a pouco. Eu fiz uma... fiz. Eu participei de uma palestra com o pessoal da Universidade de Copenhague sobre economia circular, no varejo têxtil. Tem um dado alarmante que eu não sabia, eu ouvi, mas eu fiquei tão impactado que eu gravei na minha mente. É o seguinte, a população cresce, é óbvio, mas a produção de peças têxteis, elas cresceram mais de 40% nos últimos 10 anos. E a quantidade de uso e repetição da mesma peça que a gente seja uma camisa, uma calça, um short, uma roupa íntima, um tênis, caiu 15%. Então, cara, nós estamos produzindo mais, e aí sabe o que acontece? É óbvio que isso é da classe média para a classe alta, não é da classe mais pobre, mas, cara, todo mundo tem lá uma calça com etiqueta, uma camiseta que você comprou e não usou. Só que se você ver a quantidade de água, de recurso natural que a gente gasta para fazer, para atingir um fio de uma camiseta dessa, nós estamos todo mundo aqui usando camiseta com fio tinto, você fica bobo, cara. Então, assim, o E é super importante e não é porque tem gente que não acredita, mas é verdade, eu sou um cara que, porra, eu acredito em ciência, minha graduação base sou físico, então não dá para dizer que eu não acredito em ciência, eu sou um cara graduado em física, que o desmatamento é um problema, que nós estamos desmatando mais, nós estamos queimando mais e blá blá blá. Tem um monte de coisa cinza aí no meio, eu não quero entrar nisso, eu quero dizer o seguinte, isso aí não é brincadeira, isso é fato. Mas não é só esse o problema, não é só desmatar, o problema é a consequência disso que ninguém explica por quê, porque dá a impressão o seguinte, ah, mas se você não deixa desmatar, como é que o cara vai produzir, como é que ele vai plantar, como é que ele vai ter pecuária extensiva? De outras maneiras, mas o ponto não é esse, o ponto é que, assim, realmente, o planeta está aquecendo numa proporção absurda, se você pega a média das temperaturas, que foi medido de 1880 até 2020, a temperatura média, ela já está em 1,4 grau, com alguns picos de 1,5, acima da temperatura média antes da Revolução Industrial. Isso é um problema? Isso é um puta problema, cara. É um puta problema, porque, assim, a gente não percebe que a gente já vem nessa toada, mas... Nós somos o sapo que está sendo fervido e não sabe. Exatamente, você tocou no ponto, eu dou esse exemplo exatamente com você, eu falei assim, cara, a gente é exatamente... Isso é o sapo, o professor de biologia me falou que isso é lenda, mas tudo bem, nós somos aquele sapo, né, essa lenda, que o cara vai esquentar na água devagar e o cara se acostuma até a ser torrado. Porque, assim, né, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, a primeira dessas agendas COP, que é do ano passado, que é a COP26, que foi na Escócia, foi na Rio 92. E aí os caras disseram, ó, nós temos que chegar em até 2030, com no máximo um grau e meio de temperatura acima da temperatura média antes da Revolução Industrial. Então, vamos supor, se fosse X, teria que ser X mais um grau e meio. Cara, hoje já está em 1.7. Se continuar essa caca que a gente está fazendo, que é quase nada, não é nada. Eu estou pintando a tinta aqui para poder dar um pouco mais de... Já vai chegar em 2.4 em 2050. Em 2030 está errado, em 2050. 2.4. Então, assim, vai ter derretimento de calota polar? Vai. Vai ter problema de mais seca em alguns lugares e enchente em outros. Vai, porque tem um desequilíbrio. E aí, às vezes, as pessoas também fazem uma confusão. Isso é uma pena, porque tira a credibilidade da conversa. Você está vendo, está chovendo um monte no sul. Isso não tem nada a ver, cara. Isso tem a ver com o El Ninho, com o Laninho, ou chuva de monções na ilha. Mas, assim, na média, está acontecendo. Os oceanos estão aquecendo. E aí, o que acontece? Morre gente, morre planta, morre bicho, morre plâncton, morre vida. E o ecossistema, cada vez que ele sofre um abalo, coisas mudam, né? Nós, inclusive, a gente pode... Estou dizendo que necessariamente o abalo é ruim, mas, assim, a raça humana, ela é fruta da extinção dos dinossauros. Provavelmente, a gente não estaria aqui tendo essa conversa se os bichos não existissem por aí. Porque tinha muito dinossauro carnívoro, o cara, e o homem naquela época era um... Era um hominídeo, ele não era homem, era um macaco. Esse cara não conseguia ficar com o bicho daquele. Lógico que a evolução poderia ter feito outras coisas. Mas, o S, que seria a segunda letrinha, né? Fala de tudo que tem a ver com o social. E com o social, não é simplesmente a gente se preocupar, mas também é com equidade entre homem e mulher. É reconhecer que todos os outros, não importa na sua relação humana, na sua relação profissional, em qualquer tipo de relação política, que todo mundo tem direito igual, cara. Não importa a opção do cara sexual, não importa a cor, não importa a opinião religioso. E aí eu fico um pouco chateado, porque, assim, tem muita hipocrisia nesse negócio, né? Vou dar um exemplo concreto pra gente entender do que eu tô falando. França é um local que eu trabalhei, que eu admiro muito, é um país que tem uma base política socialista. Então, defende muito o pequeno produtor, defende muito a sociedade, defende muito o trabalhador. Mas, cara, com religião... Perdão, com essa religião, são super intolerantes, cara. Eles acabaram de baixar uma lei e, se a mulher for muçulmana, ela não pode usar o xador, que é aquele lenço que cobra a cabeça. Então, assim, por que não? É opção dela, cara. Ela tá te fazendo mal porque ela usa aquilo. É a mesma coisa que você querer discriminar um cara que não tem a mesma opção sexual que você. Ele tá te fazendo algum mal? Nenhum. E a pessoa que tem uma religião diferente da sua, tá te fazendo algum mal? Nenhum. Então, assim, esse tipo de informação que vem como quase uma contra-informação, causa uma bagunça na cabeça da gente. O cara faz assim, cara, não, peraí, como é que é o negócio? O cara pode, ele não pode discriminar em relação à preferência sexual, em relação à cor, mas em relação à opção religiosa ele pode? Aí a gente fala assim, não, não pode, né, cara? Mas como é que você ensina corretamente isso? E o G, que seria a última letrinha, é o G de governança. Governança no mundo corporativo, ele tem várias nuances, mas a mais importante é o seguinte, tudo que você tiver que fazer, o que você pode fazer, pra garantir que a sua empresa, ela é cidadã e ela tem o controle daquilo que ela faz e que ela tem preocupação de ter uma função atrelada à responsabilidade social que ela tem. Nossa, você falou, não entendi nada. Então, vou dar um exemplo concreto. O cara que contrata todo mundo bonitinho, registra na carteira, até paga direito trabalhista, mas não recolhe imposto, ele não é cidadão, ele não tem governança. Um cara que tá cheio de empresa bonita, bacana, que tá rica, não sei o quê, mas ele é corrupto pra ele conseguir o contrato, não tem governança, não é uma empresa cidadã. Uma empresa que não se preocupa se ela tem mais ou menos risco, qualquer, risco do tipo, você tá preocupado se esse teto vai cair? Tá preocupado se você tá recolhendo seus impostos, que seria um risco tributário? Você tá preocupado em se você tá sendo correto nas suas relações comerciais, se é um risco de anticorrupção? Então, quem não tem essa preocupação, aumenta o risco. E aumenta o risco, aumenta o custo da empresa. Então, como é que a gente relaciona isso pra todo mundo que vai depois ver a gente entender? Você vai contratar um seguro, cara, teu seguro é mais barato, é mais caro? Se você tem mais ou menos risco pra seguradora. E pra nós é a mesma coisa, você vai arrumar um empréstimo pra pagar sua conta no banco, seu seguro, perdão, tua taxa de juros é mais cara, mais barata, se você é um cara de risco. Se você dá calote o tempo inteiro, ele vai te cobrar um spread a maior. Se você não dá calote nunca, você vai ter uma taxa mais baixa. E a empresa é igual. A empresa, se ela tem menos risco, por que ela vale mais no mercado? Porque tem menos risco de continuidade. E na verdade, assim, o que é risco, né? É quando você tem muita imprevisibilidade. Bom, pra tentar amarrar essas três coisas, o que eu acho importante é dizer o seguinte. Isso, por que que eu falei essa frase? Não importa as letrinhas. Esse conceito, ele começou a ser estudado de tudo que é jeito nos anos 50. Depois dos anos 60, anos 70, etc. Ganhou muita atração em 2004, quando o Kofi Annan, que era o presidente da ONU, ele não pediu nada de DSG, tá? Esse negócio aconteceu como consequência. Ele juntou, ele propôs para 50 entidades do mundo financeiro mundial dizer o seguinte. Não dá pra gente escrever, vou colocar em traspas, pra ficar uma coisa mais didática, uma cartilha pra que o mundo financeiro, que é tido e havido, e é verdade, como meio selvagem do ponto de vista de, putz, só quer ter lucro, só quer explorar e etc. E eu não tô falando nada contra o sistema financeiro. Sem sistema financeiro as coisas não funcionam, eu sou defensor. Mas a pergunta dele é, não tem como ser mais legal, mais equitativo, mais correto? O cara comprar essa briga, eles compraram essa briga, os bancos financeiros, etc. Pagaram a conta e fizeram um manual dizendo assim, cara, como é que a gente, no sistema financeiro e da área de segurança, não, perdão, da área de seguros e de empréstimos, e os private acts, os fundos de investimento, etc., tem uma relação com os negócios, com as pessoas e com o meio ambiente, com uma preocupação do dia de amanhã. Foi assim que surgiu o ESG. Mas se o ESG tá largado lá no meio das páginas, eles fizeram um documento que chama, em inglês, Who Cares Win? Quer dizer, quem se importa ganha. E tá lá, e esse documento é fácil, você entrar no site da aula, você baixa o documento. Não é muito grande. Mas é legal dizer o seguinte, foi uma preocupação que ligou uma chavinha. Isso foi bom? Foi bom. Mas não é por nenhuma maneira diferente, porque hoje onde é que isso tá mais acelerado? Nas empresas multinacionais, deve ter um pouco o começo do nosso papo, no sistema financeiro, nos grandes bancos, etc. Esses caras estão de verdade se preocupando. Tem banqueiro de verdade se preocupando. Tem fundo de investimento no Brasil, inclusive. Eu queria fazer um depoimento aqui, tem um fundo que chama Fama, e eu vou falar o nome do cara, que chama Fábio Alperovitch, porque assim, ele tá uma puta preocupação com isso. Ele consegue uma coisa que eu acho interessante, cara. Ele ganha dinheiro e tá preocupado em fazer o bem. E eu queria deixar uma mensagem aqui, falando do ESG. Fazer o bem não tem nenhum conflito com o da lucro. Quem não tem lucro não consegue fazer o bem, cara. Porque como é que você vai dar o que você não tem? Ninguém indivídeo que não tem. Eu brinco com todo mundo. Se você quer fazer E de meio ambiente, quer fazer S do social, você tem que fazer o G, porque é o G que te gera a grana pra pagar o E pra pagar o S. Sustentar tudo esse ciclo E. Não tem almoço grátis, cara. Existe uma coisa importante, Sandro. A gente já tem, dentro de algumas políticas, principalmente da parte de equidade, da parte de diversidade, mesmo que sem querer, empresas que têm uma diversidade maior já perceberam que isso dá mais dinheiro. Você constrói produtos mais adequados pro mercado, porque você ouve mais frentes, você entende melhor o consumidor final, porque você tem mais players ali atuando na construção dele. Então, você entende melhor o mercado consumidor e assim por diante. A governança é fácil entender. Onde a gente consegue ser lucrativo com relação a isso. E na parte do ambiente? Porque eu faço até parte de uma empresa que trabalha com reciclagens, então pra mim é fácil entender. Mas como é que, por exemplo, um profissional do nosso meio, ele pode eventualmente falar assim, ok, estou trabalhando isso, isso pode estar me dando algum retorno positivo? Olha, eu vou te responder, mas eu queria fazer um comentário. Porque, partindo do pressuposto, pode cortar que assim, né? Na verdade, se a gente não fizer isso, todo mundo morre. A longo prazo vai acabar o planeta e a gente vai morrer, né? Mas pensando no outro, que o pessoal, em geral, a gente é imediatista ainda. Mas você sabe, eu ia fazer uma piadinha, eu vou fazer outra agora. Faz as duas, né? Melhor, melhor. Eu vou passar as duas. O que é essa, assim? Essa falsa verdade, Ah, eu vou passar o salvo vermelho porque todo mundo passa. Ah, eu não vou pagar imposto porque ninguém paga. Ah, eu não vou declarar não sei o que, eu pego o governo não sei o que lá. Isso é uma falsa verdade, essa do tipo assim, se eu não fizer, o mundo vai acabar, mas eu já morri. A gente pensar assim, isso vai virar uma selva. E onde é que está a piadinha? Cara, o planeta Terra, que tem uma vida estimada de 5 bilhões de anos, a gente já viveu 4 bilhões e 500 milhões. Então a gente apareceu aqui, puta, faltando 3 segundos para dar 24 horas num dia de 24 horas. Então é o seguinte, se você não quiser fazer nada, não faça, a Terra vai acabar antes. Mas se você fizer, ela vai acabar também. Então nós não vamos fazer nada, ela vai acabar. Ela vai acabar um dia. Cada 500 milhões de anos. Então assim, essa falsa verdade de, ah, isso não é para mim, isso não é comigo, isso não me pega. Isso é uma falsa verdade, cara. A verdade verdadeira é que mundo que você quer deixar para os seus filhos, para os seus netos, para o seu cachorro, para quem você ama, cara. Você não quer fazer nada? Você está bom. Provavelmente eu, minha geração, tenho 58 anos, sou baby boomer, da fronteira dos baby boomers, até que nasceu em 64, e eu sou de 64. A minha geração, honestamente, ela não está nem aí para isso, cara. 28% só está aí. Mas se a gente fizer a conta, a gente já está sofrendo o impacto disso. Claro que está. A quantidade de diáconcionada que a gente é obrigada a ter dentro de casa, a quantidade de recursos que a gente está tendo que colocar, que não eram necessários antes, pelo aumento da temperatura, pela ausência de chuva, a falta de energia elétrica que aumenta a taífa porque faltou chuva. Então, se a gente parar para olhar, a gente já está sendo impactado por isso. Isso deve ser muito interessante para o Silvano que pegou toda a história, desde a Revolução Industrial. O Silvano já está com o motor já na quinta rodagem, né? Mas eu queria fazer... Na época que eu estava com o Noé, não faltava nada. Eu queria só te responder uma coisa depois a gente... Porque assim, como é que o cara que tem uma empresa que entendeu já governança, que é mais fácil, ele entende para que serve e para que serve o S? Olha, ao contrário da minha geração, as gerações mais novas, eu tenho filhos aí de 28 a 31 anos, mas eles já não são dessa geração mais novinha, mas já são da geração bem mais nova do que eu. Esses caras, eles já têm uma preocupação do seguinte, eles só consomem em empresa que tem a propósito. E se o seu propósito for só dar lucro, você está mal na foto. O propósito é... Tá bom, de lucro é fundamental. Já discutimos isso. Eles sabem isso. Está todo mundo no mercado de trabalho. Mas como é que você transforma esse lucro numa coisa melhor em torno da tua comunidade? Como é que você transforma isso melhor para o teu país, para as pessoas que você impacta, para os teus colaboradores, para o clima? E esse cara, se ele achar que você não é legal, ele fala assim, cara, comprar uma Coca-Cola aqui é X, ali é X também, eu vou nesse cara que ele cuida melhor, tem propósito. Então assim, a gente já está sentindo um movimento de perda de cliente. Hoje, a grande, a grande não, a maioria expressiva das pessoas que realmente já tem preocupação e que consumiria se o cara tiver propósito, estão começando a entrar no mercado de consumo, porque são mais jovens. Mas são os caras daqui a 10 anos vão estar mandando no mercado de consumo. Então você vai estar morto, cara, se você não se preocupar com isso. E tem uma outra coisa que não é só você vender, que isso eu estou usando para falar do como é que eu atraio cliente. O segundo ponto é como é que você atrai e retém talento para trabalhar com você. Você falar para a empresa assim, não, aqui você vai ficar rico, aqui é legal para caramba, mas o que eu faço aqui? Você vai ganhar muito dinheiro. Eles não estão mais nessa vibe, é capaz de fazer, eu entendi, ganhar dinheiro é bom, mas o que a gente faz para a comunidade mesmo? A gente polui, a gente paga todo mundo igual, então o segundo ponto seria para você atrair e reter talento. Porque, cara, o que faz a diferença não são as coisas que estão aqui em cima da mesa, são vocês, são os seres humanos. Então o que faz a diferença nas empresas são os seres humanos. Para se atrair um cara bom e para o cara ficar, se você não tiver propósito, então assim, o E, o S, está muito relacionado ao que está na cabeça da molecada. hoje, a molecada não nasce com o G na cabeça. Mas o G tudo bem, pessoal, o G ele vem, porque você contrata a conta, o saldo bancário, se você é correto, você paga tudo correto, isso é o G, você aprende fácil. O E, o S, parece que estão nascendo com esse chip, que antigamente não nascia. Então, eu tenho comigo o seguinte, provavelmente, entre hoje, daqui a três, cinco anos no máximo, vai ser legal fazer isso, vai ser bom, você vai ser visto como um cara, puta que legal, esse cara faz, isso é uma coisa positiva. O americano chama isso de um nice to have. Cinco anos para frente, eu acho que tem uma chance de dar nada, não é que você vai ser legal, todo mundo vai fazer, isso é o básico, quem não fizer, vai começar a perder cliente, vai perder dinheiro. Em alguns negócios que os clientes são mais modernos, como por exemplo, a indústria de games, já estão perdendo cliente, mas todo mundo tem essa pegada. Então, assim, é quase que dizer o seguinte, daqui até três, no máximo cinco anos, como diriam os gringos, é legal ter, é nice to have. Cinco na frente, vai ser obrigatório ter, é o must have. E eu brinco, né, que na vida, a gente faz coisas, realmente por três motivos, isso é um estudo acadêmico, inclusive. O primeiro é meio o que a gente chama de, no estudo acadêmico, de mimetismo, né, assim, ele faz, está de preto porque é legal, eu também estou, ele também está. Por quê? Porque o Steve Jobs começou a usar preto e porque todo mundo achou legal e aí a gente vem de polo, isso é mimetismo, sabe, é o que a gente chamaria, assim, de movimento deslocamento de massa. Por que que os jovens são todos parecidos, executivos usam todos gravatas, param todos de usar gravatas, cara, isso é mimetismo. Segundo a gente faz porque é o negócio do normatismo, ah, você quer ir para a Disney, precisa ter passaporte, você quer ter passaporte, precisa votar, se não votar, bem que esse é o maior exemplo, né, hoje votar no Brasil é obrigatório, precisa ser 3,80, mais ou menos não votar, mas tudo bem. Mas sim, mas a minha lógica vale para várias coisas. Norma, vou dar uma norma de empresa, ah, você quer participar dessa concorrência, beleza, você tem que ter como provar que você se preocupa com o meio ambiente, você não tem como provar, você não vai participar. Pô, você não é obrigado a participar, se você não participar, provavelmente você vai ficar fora, isso é uma norma, né, ah, você tem que entregar um imposto até o dia 31 de abril, se não entregar, é uma multa, é uma norma, tá bom, mas a terceira fase que ela virá é a fase coercitiva, você faz por força da lei, não é se você não fizer, você não tem o benefício, se você não fizer, você tem o malefício, cara, daqui a uns 5 anos a gente vai ter. O engraçado é que existe lei no Brasil para que a gente se preocupe em cuidar do meio ambiente desde 1981, primeira lei de cuidar do meio ambiente desde 1981 no Brasil, e a lei trabalhista que fala muito do S, dá para o Getúlio Vargas de 47, então assim, você precisaria pensar, por que isso não pegou? Não pegou? Como é que não pegou? É porque não tinha essa sistematização e o ser humano precisa de uma coisa sistemática para entender, ele precisa de contar de 1 para 10, o semáforo precisa ser vermelho, amarelo e velho, precisa ter faixa, a gente precisa de sistema, é assim que serve para o funcionário. Quando sistematizou, o cara falou, nossa, e outro dia eu fiz uma palestra sobre ESG no ordenamento jurídico, falei, galera, tem lei de sempre aí, o problema é que vocês não passam atenção, mas você já é multado por um monte de coisa, só que agora você vai ser cobrado pela lei do consumidor, que é a sua pergunta, Silvano, essa é a mortal, cara, porque essa não tem, paga uma multa, essa, o cara quebra você, o que quebra hoje em dia é o cliente. Mas Alberto, mas a gente já vê na bolsa, né, que o ESG passa a ser um indicador para a empresa ter mais valor ou não, né? Não, com certeza, hoje já é um ponto para ser olhado. Mas aí, assim, só que aí na bolsa a gente está falando de empresas que já foram estruturadas, já estão no outro nível, fizeram seu IPO e tudo mais. Pegando a veia do pequeno e médio negócio, né, que é importante falar, e dentro do nosso segmento também a maioria das empresas, assim como é o retrato do Brasil, é legal, explicamos o que é o E, o S, o G, da governança, que é mais fácil entender, da mudança de postura e entendimento do consumidor, e aí você precisa estar equalizado com isso, antenado, porque você precisa fazer, atender as necessidades do consumidor, né, na hora que você começou um negócio, você precisa se preocupar com isso. Mas como, qual é o caminho, na sua visão, para começar, por exemplo, chegando numa pequena e média empresa, por onde começar a doutrinar, a disseminar, que, de fato, ele olhar para o SG, para as ações de SG, evangelizar, evangelizar era a palavra que eu queria, que, de fato, isso vai fazer ser bom, não só para o lucro, porque, ok, quando você está tendo seu cliente, você vai vender mais, seu cliente vai estar mais feliz, está fidelizado a você e tudo mais, mas que vai ser melhor como um todo, né, qual que é o caminho? porque, no discurso, na teoria, quando a gente conversa, assim, com alguns empreendedores, mesmo de pequenas empresas, é fácil a gente conversar e falar, cara, faz sentido esse papo, mas, na prática, pouquíssimas empresas fazem, aí, fala, pô, se aquele que, no bate-papo, no corredor, entende que faz sentido esse papo, nem ele consegue colocar em prática, então, realmente, a gente tem um desafio grande ainda, mas, não, que é um desafio que é intransponível, qual é os caminhos para a gente, de fato, conseguir fazer, cada vez mais, sair da teoria do entendimento para ações práticas, no pequeno e médio negócio, que é onde a gente sabe que o cara tem mais dificuldade, o cara está vendendo almoço para comprar janta, tipo, a pequena empresa é sempre assim, está sempre na raça e tal, e, às vezes, ele entende que o PSG é supérfluo, não é que é supérfluo, ele pode deixar para depois, é, cara, o primeiro precisa pagar as contas aqui, tipo, né, como que é a... É natural isso, pensar isso, né, e até a gente tem tradição, onde entra o S de Sandro nesse papel, você presta a consultoria para essas empresas? Sandro? Ah, eu vou, eu vou, eu queria só fazer um comentário, eu quero entrar no que você falou, não vou deixar essa bola pingando não, porque essa é a minha melhor praia, que é a pequena empresa, mas é o seguinte, mesmo no sistema financeiro, é, tem uma puta de uma controvérsia, cara, se você CSG, dá mais dinheiro ou menos dinheiro, tem vários estudos acadêmicos que mostram que sim, tem uma correlação positiva, mas tem alguns estudos que dizem que é uma correlação neutra. É porque tem uma correlação de marketing também, né? É, esse é um outro ponto, que daqui a pouco a gente pode entrar, se você quiser, que é o tal do brilho no Osh, isso é importante, né? Se é positivo e neutro, tá bom, né, não tem no negativo. Esse é o ponto, você não acha estudo dizendo que é ruim. É. Ué, cara, eu não consigo te garantir que é sempre bom, mas que nunca é ruim, Pô, já vale a pena, né? Pra quem investe no mercado financeiro, você já tá com o lado, se ficar zero, tá bom, você já matou o lado ruim da curva, investimento, achei o lado ruim. Sim. Pequeno e médio empresa, puta, se isso é importante, tem um monte de gente falando, tem um Sandros da vida aí discutindo, por que esse negócio não vai? Cara, porque é caro, é complexo, e porque não é feito por pequeno e médio, simples assim. Esse é o meu papel, essa é a minha tese do doutorado. Tem um outro problema, que é o seguinte, como é que mede, cara? Vocês acabando isso aqui, entrar na internet e falar assim, o que é esse jeito? É isso, aquilo, aquilo, um pouco do que eu falei. Sabe o que é assim, como é que mede, hein? Aí, ele cri, 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 não tem, aquela azul, por que? Porque cara, isso não nasceu pra ser medido, isso é um conceito. Então assim, como falar de religião, como é que você mede, se religião é boa ou ruim? Não mede. Como é que você mede, se um time é bom ou é ruim? Tá bom, se ganha, mas em geral, se tu falando do ponto de vista de gostar, de se associar, você não mede. Mas você não consegue medir pelo resultado? Não consegue medir pelo resultado com uma garantia de dizer que isso é... Porque assim, o resultado veio só por conta disso. Esse é o ponto, cara, tudo que você precisa medir, você precisa garantir que veio dali. Mas eu vou falar disso aqui. Será que não é só a questão que a gente não desenvolveu ferramenta ainda pra poder medir? Esse é o ponto, não tem ferramenta. E eu quero falar sobre isso porque aí vai responder o único jeito de medir é ter ferramenta. Se eu quiser medir, se a gente tá com febre aqui, põe o termo debaixo do braço do cara, agora tem todos os negócios de não sei o que, põe na testa, e você tem uma medida acima de 6 graus, é febre. SG não tem isso, esse é o problema. Então precisa desenvolver a ferramenta. Você vai dizer, ué, vamos desenvolver. Aí deixa eu contar uma coisa, mesmo pra grande. no ano de 2020, uns estudantes do MIT, cara sério, escola séria, americana séria, fizeram o seguinte, vamos pegar essa empresa, vamos avaliar essa empresa com 5, na verdade, 6 índices de empresas grandes, famosas, que são sérias, que não são charlatão, multibilionária, mas que fizeram instrumento sério. E aí, cara, é como se você usasse 6 termômetros, cada um falasse que eu tô com uma temperatura. Deu tudo diferente. A correlação, que seria a medida entre quanto uma, se parece com o que a outra medida é o 0,54. Imagina, eu vou dizer pro cara assim, você tem 54% de chance de estar com febre por esse termômetro. Por aqueles 54%, diz logo. Então assim, pra tudo nessa vida, falta um papo. Você no média é difícil de controlar e não consegue melhorar. Então a gente precisa propor um padrão. Se tiver um padrão pra pequena e média empresa, esse negócio vai funcionar. Porque a hora que você tem um padrão, eu consigo inclusive dizer o que você me perguntou. Pô, mas como é que eu provo que a minha empresa tá saindo melhor? Eu vou ter um instrumento objetivo pra medir, porque senão fica assim, ah, você tá melhor. Ah, mas é porque, né, você tá em São Paulo, eu tô em Minas, tem menos cliente. Ah, porque você já tem 18 funcionários, eu tenho 3. Ah, porque eu tenho segmento. Então assim, pra sair de todas essas coisas que a gente chama de condição de contorno, que é o pano de fundo, tem que ter medida. para os grandes índices, aí eu vou falar da pequena e média, infelizmente, como tem muito dinheiro em cima da mesa, tem gente que acha que serão centenas de trilhões de dólares daqui até 2050 pra poder corrigir o que tem que corrigir, de carbono, pegada de carbono, despoluição e etc, energia limpa, informação de pessoas, etc. As pessoas não querem abrir mão, cara. Porque você pensa assim, mas o meu sistema é bom, por que eu vou aderir o sistema do Sandro? Aí eu penso, o meu sistema é bom, por que eu vou aderir o do Silvano? E no fundo, sabe o que vai acontecer? Não vai ter padrão. No passado, acho que vocês não viram, mas quem tiver minha idade vai lembrar que assim, ah, teve uma briga entre o que era a fita VHS e Betamax. Bom, a VHS ganhou, Betamax sumiu, o cara é da Sony. Ah, criou um padrão. Tinha um monte desses leitores eletrônico, quase tudo sumiu, sobrou o Kindle, tá gerando um padrão. Isso pra mim vai ser que nem tomada, cara. Você sai daqui pra Estados Unidos, é uma tomada, você vai pra Ásia, outra tomada, vai pra Europa, outra tomada, no Brasil é uma tomada. Então tem que ter adaptador de tomada, então vai ter que ter adaptador de índice. O problema é que pra pequena e média, que eu queria voltar na tua pergunta, assim, não tem esse índice. E é isso que o S de Sandro tá fazendo. Essa é a minha tese no doutorado da Fundação Getúlio Vargas, é desenvolver um índice, na verdade a gente chama tecnicamente de artefato, mas é um índice, como é que eu, na verdade sim, não é um índice, é um instrumento de rating pra gerar o índice, né? Porque o índice, na verdade sim, eu meço, eu meço, eu meço, no final você dá o índice, né? Pra medir se esse cara é aderente ou não. Mas, embora eu esteja falando de uma maneira muito simples, é meio complicado, porque eu não posso só dormir e acordar, eu preciso perguntar pra especialista, pra pequena e média de empresa, mas isso tá tudo envolvido na tese. A hora que isso tiver, eu vou conseguir provar. Não que o cara é muito melhor, mas que baseado nesse termômetro, você tá com febre. Em geral, vai ser um termômetro mais ou menos aceito, porque senão eu volto no caso anterior, que eu não quero pra pequena e média, que diz assim, ah, o cara tem uma estrelinha dizendo que ele foi aprovado aqui, e aí vai pra outro lugar, ele tem meia estrelinha. Então, a gente tá um pouco longe disso, eu espero que a minha contribuição seja essa, entendeu? Assim, de ajudar as pequenas e médias empresas. E qual é o meu compromisso? Então, eu tô assim, fazendo uma parceria, tô querendo até formalizar essa parceria com o Sebrae. Cara, a metodologia, embora seja minha, porque isso é uma tese, tem direito autoral, eu vou dar de graça. Quem quiser usar, que use. Essa é a minha maneira de devolver pra sociedade, o quanto a sociedade já me deu. Agora, vai precisar de mais apoio de mais pessoas, pra gente implementar isso. E falando de apoio em pessoas, né? Nós temos aqui o apoio do CT Pool, o Pool CT Segurança, o Pool CT Hub. O Pool CT Hub, exatamente. Essa é uma iniciativa bacana, que a gente tenta, de alguma forma, também impactar positivamente o nosso mercado. Sando, legal. O CT Hub, que é o maior centro de comunicação do mercado de segurança e tecnologia da América Latina, se junta a Bossa Nova, que é a venture capital mais ativa da América Latina, pra gente buscar investir em startups que desenvolvam soluções e resolvam dores do nosso segmento. Se você tem uma startup que desenvolva soluções para o mercado de segurança, segurança patrimonial, segurança eletrônica, proteção perimetral, vídeo monitoramento, inteligência artificial, nuvem, LGTB, cibersegurança, drones, radares, enfim. Se você tem soluções dessas, você vai entrar agora em postainvest.com.br, CT traço segurança. Lá tem toda a tese de investimento do nosso Pool, no que a gente está buscando, as startups e formatos que a gente está buscando, e o que a gente vai investir. A gente busca startups para investir cheques de R$100 a R$500 mil, junto com todo o apoio, o know-how, o ecossistema da Possa Nova. Então, você vai lá, tem que a sua startup que vai passando, que a gente tem que analisar a Possa Nova, vem do comitê formado de profissionais do segmento de segurança, para a gente ouvir o seu fim de tomar a decisão de investir ou não. Já temos quatro startups investidas, estamos buscando pelo menos mais seis, então aplique a sua startup lá. E se você quer ser investidor, skin the game, participar desse movimento, procura a gente, arrasta para cima, manda sinal de fumaça, dá um grito, aperta o interfone, também segue a gente lá no arroba do Alberto Benhaja, no arroba, Cristian Bisbal, no arroba, Silvano Barbosa, e no arroba, CP Hub Oficial também, vem para cá, vem para cá, meu amigo. Sandrão, vamos lá. Agora, como você vê o Brasil? Ok, nós somos um país subdesenvolvido, então no cenário geral do mundo, a gente sabe mais ou menos onde a gente está, mas tem áreas que o Brasil está bem posicionado, está melhor do que no geral, e tem outras áreas que nós estamos abaixo do que no geral. Olhando pequenas e médias empresas, ESG em pequenas e médias empresas, como o Brasil está em comparação com o resto do mundo? Cara, no geral, a gente não está bem, em que pese que, como você mesmo falou, não quero criar uma polêmica, mas eu não gosto muito dessa palavra subdesenvolvido, mas assim, nós somos um país pobre, em que sentido? Não é uma falta de recurso, etc., de inteligência, capacidade de inovação, não é isso não, é que para você levar toda essa população que está abaixo da linha da pobreza, da miséria, para o nível médio de consumo, não precisa de muita grana, a gente não tem, a gente não precisa de investimento externo, mas a gente está muito mal. Tem uma discussão moderna, que é bem recente mesmo, que inclusive é o seguinte, o que algumas pessoas do governo falam, que eu não concordo, e é mais ou menos assim, você matou 18 caras, então também tem o direito de me matar meus 18, eu não concordo com isso, mas qual é o argumento? E é verdade, o Brasil tem preservado quase 80% das suas florestas nativas, o país na Europa que mais tem, tem cinco, você quer me ensinar? Ué, não é que eu quero te ensinar, não é que eu fiz besteira, você tem que fazer também, e tem um problema, a nossa besteira vai causar um impacto no mundo, então a gente tem que se preocupar, mas o que é justo, isso foi discutido em 2015 pela primeira vez, o cara é pobre, ele vai tirar dinheiro da educação que o povo não tem, da saúde que o povo não tem, da saúde que o povo não tem, os caras estão passando fome para cuidar da floresta, que vai salvar, mas vai salvar você também, paga alguma coisa, e cara, sabe o que acontece? Acontece que era para os países pobres, a gente inclusive, está recebendo 100 bilhões de dólares por ano, os caras deram mais demais, falando em 2019, nós vamos fazer isso, mandaram algum em 2019? Nenhum, mandaram algum em 2020? Nenhum, mandaram algum em 2021, que foi a COP26 na Escócia? Nenhum, estão mandando em 2022? Nenhum, já deu 400 bilhões, meio trilhão quase, então assim, ah, então você está dizendo que se os caras não fazem nada, a gente vai usar isso como desculpa, eu não estou dizendo isso, eu acho que é assim, então vamos fazer o que a gente pode, mas não dá para a gente se iludir, a gente precisa de apoio, desses países que têm mais grana, tem um estudo recente, eu estou tentando aqui, puxar a memória, não estou conseguindo lembrar, o cara calculou, não sei como, mas ele calculou o quanto que esses grandes países deveriam devolver para nós, para a Índia, os países da África, pelo que eles já causaram de desgraça para a gente, e eu não estou aqui usando também de novo aquela, assim, eu não gosto desses lugares comuns, mas assim, a gente tem que pensar um pouco, não usar como desculpa, tipo assim, você matou todos os seus índios, então vou matar os meus, não, isso não serve, isso não serve para ninguém, mas tem que falar assim, cara, você que já matou, você que já fez besteira, me ajuda a resolver meu problema, você não fala, ó, tá conta aqui, e não adianta a gente não se iludir também, que os europeus, os americanos, alguns países asiáticos que são muito ricos, que eles não, eles confundam, de falar de coisa boa para a sociedade, para o planeta e para o mundo, eles não politizam, eles politizam, eles falam muita coisa que não é verdade, e aí com um pouco daquilo que você fez no comentário, é o marketing, que não necessariamente está atrelado com a realidade da ação do cara, e eu acho que é importante a gente falar um pouco sobre isso, que esse é um outro palavrão, que chama greenwashing, mas isso é fácil de entender, assim, quem gosta de futebol, e vê futebol de vez em quando, já viu quando de vez em quando o jogador cai e levanta verde, pô, a minha cabeça do cara é branca, velho, eles pintaram a grama, pintou de verde, a grama é verde, isso é o greenwashing, é daí que vem, entendeu, isso é uma expressão gringa, mas os caras, não é só para pintar, é para o gramado, mas aí o cara entra, aquilo é, então, o que é pintar de verde? Porque ele está falando de ESG, de meio ambiente, a gente pensa, sociálogo com uma coisa verde, então quando você não tem uma grama verde, você mete a tinta verde, vai ficar verde, então se é pintar de verde, é sua empresa que não é verde. Cara, isso aí é o seguinte, tem desde nego, que é maldoso, e aí... Isso é igual tirar certificado desde 2000, você mantém por dois anos, depois nunca mais, mas você carrega o emblema para a vida inteira. É, só que a ISO, cara, ela deveria pegar no pé, porque ela cobra, ela deveria pegar no pé, mas é exatamente isso, mas tem pior, tem cara que nem faz o certificado por dois anos, esse é o pior caso, é o que a gente chamaria aí, no jargão do direito, esse é o dolo, o cara faz, é o maldoso, ele sabe que ele não pratica, ele pisa na bola, e fala, mas eu pratico, ele faz marketing. Bom, onde é que mora? Porque eu sempre digo, cara, o perigo mora no meio, no meio onde é que funciona isso? Como também no direito, tem coisa que você é culpado, você não fez de propósito, é a culpa, e tem muito isso, você não sabe que você está fazendo uma coisa que você não consegue provar, e o problema do greenwashing é isso, eu não vou dizer que não tem um monte de cara que faz da maldade, mas eu vou dizer o seguinte, tem uma quantidade enorme de pessoas, ou de empresas, que ela fala, eu estou melhorando, aí o cara fala, então prova, aí você não consegue provar, você não mediu, que é o que você falou, aí o cara fala, cara, mas eu sei que eu estou melhorando, cara, então, é igual eu discutindo com a minha esposa, é assim que eu mando, ela sempre consegue contestar, quando eu falo que eu estou sendo o melhor, pensei que você ia falar uma coisa maldosa, mas eu achei que ia ser pior, eu achei que ia ser pior também, eu estou fofinha, mas aí, como é que mede, vocês fizeram uma pergunta para mim assim, cara, tá bom, mas por onde o cara começa? Bom, então eu vou falar onde o cara começa, até para escapar disso, primeira coisa, tem um outro palavrão, que chama fazer, o que a gente chama de matriz de materialidade, materialidade, o que dá para pegar, que funciona, que existe, que você consegue medir, que você consegue provar que você fez, e aí você põe as coisas, você para, o que você faz, no E, no S, no G, não precisa ciência não, cara, é o que você acha que você faz que é bom, e eu vou falar uma coisa, para vocês entenderem o porquê que dá para fazer, porque as pessoas me falam, mas o cara não entende como é que eu vou fazer, eu falo assim, tá bom cara, você fez agronomia? Não, fez dinheiro de alimentos? Não, você fez nutrição? Não, e você vai numa feira, não sabe que o tomate está ruim, e não compra? Você não sabe que essa alface está velha? Não tem, não tem, dá atividade no alface, tem no tomate, cara, assim, o teu bom senso no RG, no ESG, resolve 90% dos problemas, 90% eu estou forçando, grande parte dos problemas, como resolve você, cara, ir na feira, ou você olhar para uma pessoa, que ela está em uma situação de vulnerabilidade, você não precisa perguntar quanto ela ganha, você olha, você fala, cara, o ESG é a mesma coisa, então assim, o que eu ponho no E? O que eu faço para garantir melhor do meio ambiente? Ah, eu botei uma válvula hidra a dois estágios, ah, eu botei um limitador de consumo de água, ah, eu botei um captador pequenininho solar, ah, eu botei um sensor para desligar a luz do banheiro, pô, está tudo melhorando no meio ambiente, ah, você trabalha em uma pastelaria, onde é que você joga o óleo que você frita? Você lava a louça, onde é que você vai esse detergente, aí é biodegrado, você nota tudo o que você faz, cara, a mesma coisa no S, cara, eu não discrimino, eu pago igual, eu dou oportunidade, eu contrato as pessoas da minha rua, da minha comunidade, eu dou um apoio, eu não quero explorar o coitado do produtor de verdura do meu bairro, que é um banheiro, e no G, eu pago imposto, eu contrato as pessoas, eu não sou corrupto, eu sigo a lei, cara, eu tenho o meu sistema, ah, não sei o que é a DRE, tudo bem, faz o seu na mão lá, você faz isso, cara, você já monta a sua matéria de materialidade, e aí depois você monta, o que que todo mundo fala que seria bom e que eu não faço? Aí você prioriza e faz, cara, é o jeito mais fácil, e é simples, ah, mas isso alguém vai te dar um selinho? Não, mas você vai dizer assim, não, cara, você não faz, eu faço, cara, desde não sei quanto eu economizei, não sei quanto você tem água, é tudo conta de padeiro, conta simples, então assim, é assim que a gente tem que começar, e é essa a minha proposta, inclusive, para o meu índice, porque eu estou falando uma coisa aqui, que no futuro pode dar problema, porque eu estou falando aqui o seguinte, cada um fala, e isso é o segundo problema, no futuro, para você ter credibilidade, você fala assim, a ISO tem que dizer que você faz, porque tudo que é autodeclaratório, pergunta para o cara assim, você é bom, cara, lógico que eu sou bom, você joga bem, lógico que eu jogo bem, você é bom motorista, lógico que eu sou bom motorista, você faz SG, lógico que eu faço, então não pode ser autodeclaratório, mas cara, como na minha opinião, o ótimo é amigo do bom, não dá para fazer o ótimo, faz o bom, o bom é, vai lá e declara e faz, só se preocupe como é que mede, como é que você pode medir, e coloca os desafios, que você não consegue fazer, e fala, cara, daqui um ano eu vou fazer, daqui cinco, não importa, começa por algo. Quem quiser entrar em contato, eu tenho uma pergunta final, antes de terminar, cara, peraí, importante, o Kleber Reis estaria, né, tendo isso na reciclagem de cabelo dele, cara, ele está fazendo algo mais ambiental, há uma governança sobre isso agora? Cara, fica a pergunta aí, mas no mínimo, o reaproveitamento, ele está fazendo, ele está lutando contra o desmatamento, isso é fato, se não tem a menor dúvida, vocês verão nos próximos Coffee Talks aí, ele com todo reflorestado, né, a cabeça toda reflorestada, espero que saia de cabelo, meu amigo, vai Cris, o visual faz uma pergunta, quem quiser entrar em contato com você, faz como? Cara, eu estou lá no LinkedIn, é Sandro Benelli, é fácil me achar, mas eu acho que assim, eu tenho um e-mail, quem quiser me mandar, e-mail, é sandro.benelli, arroba, B, traço, retail, R, E, T, A, I, L, ponto org, eu acho que esse é onde eu, mais o respondo, porque assim, cara, como no LinkedIn, tem quase 25 mil seguidores lá, eu não sou a Anitta, é óbvio, mas cara, mas para seguidor profissional, eu não sou nem um cara famoso, eu tenho bastante gente para responder lá, eu queria pedir para vocês, só uma beira, que é o seguinte, um dia para a gente voltar, falar sobre o mercado de carbono, porque tem muito dinheiro no Brasil, para o pequeno e médio, isso é um negócio importante, a gente precisa, não é hoje, isso toma tempo, mas assim, se um dia vocês acharem que isso é um assunto que vale a pena, porque o mercado de carbono... fica o convite, o convite para voltar, com certeza, porque eu estou falando isso, porque assim, o que o mercado de carbono pode fazer para o Brasil, é o que o petróleo fez para os países daquela, da Península, exatamente, da Península, parabéns, 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 eu não faço nem ideia, a menor ideia disso, é sensacional, vamos falar disso, é um mercado que o Brasil deve ser o grande dominante, porque o mercado de carbono, na verdade, o nome é esse para você ficar, mas o mercado é assim, crédito para você eliminar carbono, e como é que funciona isso rapidamente falando, porque o papo não é para hoje, você tem uma indústria, você faz uma poluição, vem aqui, alguém mede e fala assim, você emite tantas toneladas de não sei o que por dia, e você deveria fazer algo para parar de emitir, enquanto você não consegue parar de emitir, você vai ter que pagar uma taxa, para alguém plantar uma árvore para você, lá na Amazônia, para compensar esse carbono, esse é um mercado de carbono, é assim que funciona a compensação, esse é um mercado gigante, por quê? Porque nós temos 80% da nossa floresta preservada, simples assim, só por isso, então tem esse mercado, e esse é um mercado multibilionário. Se o Cleber estivesse plantando árvores na cabeça, estaria ganhando mais dinheiro. Pode ser. O reflorestamento de calvície, assim, um dos mais famosos, é na Turquia, cara, os caras fazem um monte de operações, o reflorestamento de calvície é na Turquia. Muito bom. Muito bom, um papo sensacional, né, Cicê? É isso aí, pessoal, a gente vai finalizando por aqui, o nosso Coffee Talks de número 502, voltamos na próxima semana, não esquece de curtir, e durante a semana, acompanha no nosso Instagram, o arroba CT Hub oficial, os nossos cortes do dia a dia, certo, pessoal? É isso aí. Muito bom. Valeu, pessoal, valeu, tchau, tchau. Valeu, galera, abraço.